Bom sorriso, bom sorriso, bom sorriso Garota, não seja louca nunca Veja pra quem dá seu coração, coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo que fazer Tudo o que você quiser Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Carota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração, coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo que fazer Tudo o que você quiser Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração, coração Seguindo todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Por acaso se me escolher Por acaso se me escolher Eu prometo que fazer Eu prometo que fazer Tudo o que você quiser Carota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Carota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração, coração Carota, não seja louca não